Você tá procurando um carro forte pra andar em qualquer tipo de terreno, estrada de chão e muita potência, pode levar outro, que esse carro aqui vai te passar uma raiva, meu amigo. Você tem amizade com algum dono de posto? Não? É melhor você fazer então. Dizem que a prece é a inimiga da perfeição, né? Então esse carro aqui é perfeito, não anda nada. Isso aqui é pra você, que sempre sonha eu ter uma caminhonete, mas eu tudo errado. Você se veste igual um peão, anda igual um peão e fala igual um peão, mas não é peão? O cowboy vai te pegar. E esse carro aqui é perfeito pra você que é friorento, até porque o ar-condicionado vive dando defeito. Você tem a família grande, gosta de viajar e quer uma carroceria que cabe muita mala? É amigão, pode ir de ônibus, viu? Que aqui não cabe nada. Pra você que quer comprar um atouro com o melhor preço do mercado e ter tranquilidade, aqui na Expert todos os carros tem laudo cautelar aprovado e garantia. Então é só chamar a nós aí que nós resolvemos o seu caso. O cowboy vai te pegar.